Aí aproveita, esfria um pouquinho o jogo, aí o Guilherme. Rapaz. Vocês estão ouvindo, hein? Até o jogador está sentando se proteger. Que situação. E agora o Guilherme está sentindo a guerra, correu ali, cara. Rapaz. Que situação. Vocês já viram ao fundo, né? E agora a preocupação geral é o jogo parado. Acontece de tudo no futebol do Rio, Andersonino. Até eu fiquei preocupado com os nossos negrafistas, né? Será que o Wesley está bem aí ou é? Pelo amor de Deus, hein? É, deve estar. A gente apareceu, ele apareceu até inclusive dentro da... Na imagem da câmera aí, né? Ele estava abaixando, né? Mas complicada a situação aqui. Rapaz. Então, eu vou falar do José José. Por que que esse cara está falando disso? Estava rolando o jogo do Campeonato Carioca Sub-20. entre Serra Macaense e Carapeus, hoje. De repente o jogo parou por tiroteio. Estava tendo uma batida policial do lado de fora do estádio, começou a passar bala para todo lado. Os jogadores se atiraram no chão e o jogo foi interrompido. Apenas isso. Brincadeira. É brincadeira o que acontece no nosso país. Imagens, viu? Não é? Amanhã no Canelado a gente mostra. No Canelado, no Camisa 10, a gente mostra. Lamentável, hein? Lamentável. Todo dia que o Camisa 10 na Jovem Pan News TV, na Sulba TV, o Camisa 10 ao meio de que estaremos juntos. Todo dia que é de segunda a sábado. De segunda a sábado, Camisa 10 para você. O Camisa 10 para você.